A Escola Padre Francisco da Soledade, a cultura popular, por meio da história, só se constrói uma cidade no seu acervo. Parabéns Escola Padre Francisco, parabéns professores brasileiros, parabéns equipe gestora, professores, funcionários, todo belíssimo trabalho. Valeu, Marcial. Valeu, Marcial. A Banda está chegando, a Banda está chegando. Aqui na frente, o sentimento flex. Agora é mais a flex, a frente. Os jogadores, os jogadores, os jogadores, os jogadores, os jogadores, os jogadores, os jogadores e os jogadores. Antigamente, a banda tocava o tempo. A banda tocava com instrumentos velhos, rasgados. E hoje, todos recebem instrumentos e fardamento novo. A banda é coordenada pelos toques de cordeta do instrutor Zé Alberto. Obrigado. Esse é o papo de revolução.